Numa noçana três carros, com garrafa de ponte inalado Da fuma charuto cubano, rustadouro, rustadouro Quem que pega pra desgade, quem que come pra cala quieta Pa ok no tiga na casa, pra cá descobrindo uma noçana No nocile de dono, no gostar e fica que é dono Rustadouro, 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 rustadouro No nocile de dono, no gostar e fica que é dono Rustadouro, 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 rustadouro A mio oxe insano estar, que se pegar levantar um toquei Mas se percebo, moca sexy, bonitinha, entre beijavam, entre abolavam, entre palpavam O avião para, pa amor, em casa foi a hora de cava Meu tio vinha a bicicleta, se cata a procura de um ciclista Pa amor, quem que está ali dentro do ar e quem que te pedisca Descebo asófoco, com o corpo sexy E vi a banda da boxa, ainda não fosse sexo É que a tanque, é apenas músicos, músicos Pa mulher se pega, peste a escriba, candessa Pa amor, não esqueça ali, nunca é fãs Uma cria dessa, riva a mesa de cozinha, menina com aquela calcinha Se boca é doce, se maçuca E fama é que eu pratico a cama suta Tudo começa o jogo snooker Minha sorte marca 7 e meia, nunca ouvi na última É pano 109 e meia, roda por farmada, gira, dá pra todos Que uma página, bebo um arco, grande, sai Pai no parco, não estava dinheiro, hoje canta a fada Cachões de santa amada, pai na boda, caminho que estraga Eu sei de Nipa, pra Luanda, grande cara, tu e Holanda Fala um diga, checo nu, fogem, tonta, pinta a manta Uouuuu, 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 uouuuu E a chorti está ali, pai pinta a manta Uouuuu, 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 uouuuu E não está tenta a gossip alcança E mista do outro, se perdi minha cabeça, mista crazy Se misti ninha, son linha, trinchi ninha, baby, martini E se 2, se 1, se 5, se 2, se 1, se 2, se 3